Seja um grande romance, como Memorial de Áries, talvez o melhor deles todos, seja um memorial de Áries, seja uma canta de Áries, você vai encontrar uma reflexão sobre a religião. Mas eu quero falar aqui de historinhas pequenas, as quais Machado de Assis dedicou inteiramente o tema da religião. Me refiro aqui ao conto Frei Simão, que é da década de 70, esse conto é curioso. Curioso porque ele foi escrito muito antes, ele é de um livro de Machado de Assis chamado Contos Fluminenses, a primeira coletânea de contos dele, Frei Simão, e ele antes de O Seminarista, que foi quem reuniu a grande polêmica à época, o Seminarista de Bernardo Guimarães, numa perspectiva romântica, reuniu a grande polêmica em torno da igreja como cemitério das vocações adolescentes. A igreja como um grande cemitério de todas as paixões, todas as vocações adolescentes. Pois bem, mas Machado muito antes, muito antes, já tinha escrito Frei Simão, mas não dedicou muita coisa a mais a essa perspectiva, ele não fez um romance com o Bernardo Guimarães, porque ele abandonou a perspectiva. Lá ele criei como instituição, e ele passa da instituição para a própria concepção da religião. E ele passa quando? Na década de 80. Machado viveu, talvez, mais do que outra pessoa que eu conheço, de forma produtiva, a crise dos 40. Ou seja, entre os anos 70 e os anos 80, Machado dá um salto de percepção de qualidade impressionado na sua obra. Ele não insiste muito naquele tema da instituição e igreja como cemitério das vocações e das paixões juvenis, dos talentos. Por quê? Porque, como disse, ele muda de perspectiva. E aí ele tem contos já nos anos 80, como Adão e Eva, A Segunda Vida, que está em Histórias Sem Data de 84, e A Igreja do Diabo, que está também em Histórias Sem Data de 84. Esses contos, Machado se dedicou integralmente à questão da religião. Mas não a religião enquanto instituição, mas enquanto concepção de vida. Pois bem, em todos esses contos, ele cria grandes expectativas para ir derruindo, ironicamente, cada uma delas. Uma das invenções mais sofisticadas da estrutura narrativa de Machado de Assis é o narrador. Quem conta a história? De que perspectiva a história está sendo contada? É esse narrador sofisticadíssimo. Só vou dar um exemplo para não ficar no abstrato. Dom Casmur, Bento Santiago, o narrador que fala em Dom Casmur, Bento Santiago, é uma fineza de cavaleiro. É uma fineza de cavaleiro. No fim do livro, ele goza com você, o tempo todo, ele dá na sua cara, e você não percebe que ele é finíssimo. Você não percebe que ele é recebido, concorroso e autoritário, que ele fez um livro para se defender, para dizer que é mulher para ir, e para defender você ter mandado ela e o filho para ir para nunca mais querer saber. Mas é um filho. Você não percebe essa invenção de Machado de Assis. Da mesma forma que a disfarçadez e o cinismo de braçoules, da memória de Fochas. É difícil perceber a invenção de Machado de Assis daquele narrador que é posto em circulação, como o leitor, ou daquele narrador que é posto em circulação para ser negado pela perspectiva autoral. Ou seja, Machado de Assis coloca narradores de circulação para serem negados. Então, veja bem, nesses contos que eu falei, repetir novamente, Frecimão, principalmente, a partir de agora, Adão e Eva, a segunda vida e a igreja do diabo, ele coloca narradores em circulação que vão todos serem desconstruídos, ou seja, serem negados pela perspectiva da ironia. Como ele faz isso? Ele cria uma expectativa positiva. E no detalhe, e no detalhe está a ironia, no contraste, o que é a ironia? Enquanto destino para... A ironia é mais visível que tem, mas uma forma alegórica, uma forma de efetuar de cumprir essa ironia, é você olhar para essa moça, para a moça, mas que moça bonita, e pisca para o colega. Mas teu vestido está tão bonito, e pisca para o outro. Essa é a ironia. Ou seja, a enunciação diz, e o enunciado nega ou vice-versa. Não é isso? O enunciado afirma, a enunciação nega. A forma de... Então, esse movimento duplo, do riso no canto da boca, do pisca de olho, como é que ele ocorre na escrita? Ocorre com um detalhe, deixa ser detalhe, e vai iluminar uma releitura da narrativa. Você tem todo um discurso aqui, construído positivamente, e tem um detalhe que nega tudo isso. Então, é por esse mecanismo da ironia que Machado de Assis vai desconstruindo toda a expectativa positiva que ele cria. Para dar um exemplo, eu trouxe uma crônicazinha e fiz questão de que fosse crônica. Primeiro porque, em crônica, fica mais fácil entender a figura do narrador. Nós não temos aqui um narrador, aliás, um autor, cujo nome ficou fora do texto, ficou na capa do livro. Nós temos um autor que assinou embaixo de uma crônica que em nenhum espaço no jornal assinou, colocou a assinatura do Machado de Assis. Portanto, eu posso com mais tranquilidade dizer que não se trata aqui de uma figura de papel, mas de Machado de Assis. Então, trouxe a crônica. Porque a crônica, mais facilmente, é claro que a crônica se permite a imaginação. Mas a crônica, diariamente, você escreve no jornal, ela tem que, de alguma forma, até para ser compreendida, ela exige referencialidade. Ela exige que alguma coisa bata com a realidade, com as informações que o leitor tem. Ou seja, a crônica não está, a crônica está aberta e até se nutre da imaginação. Mas a crônica carece de referencialidade. Pois bem, eu vou ler uma crônica de 5 de outubro de 1885. Não tem título. Uma série de Machado de Assis tinha uma coluna chamada Balas de Estalo no Diário Carioca. E nessa seção Balas de Estalo eles pediam crônicas sobre os mais variados assuntos. Diz ele nessa crônica, mal adivinham os leitores onde estive sexta-feira. Lá vai. Estive na sala da Federação Espírita Brasileira, onde ouvi a conferência que fez o senhor M.F. Figueira sobre o Espiritismo. Sei que isto que é uma novidade para os leitores, não é menos para a própria Federação que me não viu nem me convidou. Mas foi isto mesmo que me converteu à doutrina. Foi este caso inesperado de lá entrar, ficar, ouvir e sair sem que ninguém desse pela coisa. Confesso a minha verdade. Desde que li em um artigo de um ilustre amigo meu, distinto médico, a lista das pessoas eminentes que na Europa acreditam no Espiritismo, comecei a duvidar da minha dúvida. Eu, em geral, creio em tudo aquilo que na Europa é acreditado. Será obcecação, preconceito, mania, mas é assim mesmo. E já agora não mudo, nem que me rache. Portanto, duvidei. E ainda bem que duvidei de mim. Estava à porta do Espiritismo. A conferência de sexta-feira abriu minha sala de verdade. achava-me em casa e disse comigo dentro da alma que, se me fosse dado e em espírito à sala da federação, assisti à conferência e jurava converter-me à doutrina nova. De repente, senti uma coisa subir pelas pernas acima, enquanto outra coisa descia pela espinha abaixo. Dei um estalo e achei-me em espírito do ar. No chão, jazia meu triste corpo feito cadáver. Olhei para o espelho e já, a ver se me via e não vi nada. Estava totalmente espiritual. Corri à janela, saí, atravessei a cidade por cima das casas até entrar na sala da federação. Lá não vi ninguém, mas é certo que a sala estava cheia de espíritos, repimpados em cadeiras abstratas. O presidente, por meio de uma campanha teórica, chamou a atenção de todos e declarou abertos os trabalhos. O conferente subiu à tribuna, traste puramente racional, levantaram-lhe um copo d'água hipotético e começou o discurso. Não ponho aqui o discurso, mas um só argumento. O orador combateu as religiões do passado, que têm de ser substituídas todas pelo espiritismo, e mostrou que as concepções delas não podem mais ser admitidas por não admiti-lo à instrução do homem. Tal é, por exemplo, a existência do diabo. Quando ouvi isto, acreditei deveras, mandei o diabo ao diabo e aceitei a doutrina nova como a última e definitiva. Depois, para que não dessem por mim, porque desejo uma iniciação em regra, esgueirei-me por uma fechadura, atravessei o espaço e cheguei a casa onde há que não sei de nojo como o cônico. Juro por Allan Kardec que tudo que vou dizer é verdade, pura, e ao mesmo tempo a prova de que as conversações recentes não limpam logo o espírito de certas ilusões antigas. Vi o meu corpo sentado e rindo. parei, recuei, avancei e disse que era meu, que se estava ocupado por alguém e se alguém que saísse e me restituísse. E vi que a minha cara ria, que as minhas pernas cruzavam-se, ora a esquerda sobre a direita, ora esta sobre aquela, e que as minhas mãos abriam uma caixa de rapé, que os meus dedos tiravam de pitada, que a inseriam nas minhas vendas. Feitas todas essas coisas, disse a minha voz, e já lhe restituí o corpo. Nem entrei nele senão para descansar um bocadinho, coisa rara, agora que ando a sóis. Mas quem é você? Sou o diabo para o servir. Impossível, você é uma concepção do passado, que o homem do passado é certo, a concepção vai lá. Lá porque estão outros no poder e tiram meu emprego, que não era de confiança, confiança, não é motivo para dizer-me nomes. Mas Allan Kardec, aqui, o diabo sorriu tristemente com a minha boca. levantou-se e foi à mesa onde estavam as folhas do dia. Tirou uma e mostrou-me o anúncio de um medicamento novo, o rábano iodado, com esta declaração no alto e em letras grandes. Não mais o óleo de fígado de bacalhau. E leu-me que o rábano curava todas as doenças que o óleo de fígado já não podia curar. o i-me e e e